Atenção jazz. Uma história do jazz em Portugal. Episódio 1. Erupções 1972-1981. Do violino clássico para a bateria do jazz, Manuel Jorge Veloso, crítico e mediatizador, acompanhando a história do jazz em Portugal. O primeiro disco de jazz português foi gravado e editado em 1976. 1976! O primeiro disco de jazz português foi editado em 1976, com músicos de jazz português. Chamava-se Malpertuis. Antes, em 1972, tinha saído um primeiro disco de jazz publicado e editado em Portugal, mas não era com músicos portugueses. O pianista, licenciado em filosofia, Júlio Reisende. Uma nova força do jazz, feito em Portugal, hoje. Há uma frase do Agostinho da Silva, que diz que... Diz qualquer coisa como... Não sou do heterodoxo, nem do ortodoxo. Sou do paradoxo que abarca a vida no total. E, na verdade, no jazz, para mim, também é qualquer coisa desse género. Eu gosto de muitas coisas. O que eu aprecio mais no jazz é aquela coisa como o círculo dentro do quadrado. A quadratura do tema, da canção, e depois o músico de jazz ter qualquer coisa com que ser obrigado a libertar-se desse quadrado, Ainda que ele esteja sempre lá, sair fora, como se diz na gíria, é uma coisa que sair fora e depois voltar outra vez dentro, é algo muito difícil, muito difícil, e que tem sido trabalhado pelo músico de jazz quase como uma coisa fundamental. Tchau!